Você está assistindo Líder Piauí. Oferecimento 35 anos CITILAR, 35 dias de ofertas imbatíveis. Aproveite! Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Fundação José Elias Tágera, cidadania a serviço da vida. Olá, muito bom dia. Começando agora pela TV Antena 10, mais um programa Líder Piauí, agora em novo horário. A partir das 9 horas da manhã, você é o nosso convidado especial para conhecer histórias de vida emocionantes. E mais, aproveitar você também para convidá-lo a participar e fazer sua inscrição no reality show O Grande Líder. As inscrições começaram no último sábado e você é convidado a participar desse que, sem sombra de dúvidas, é o maior e melhor reality show da televisão piauiense. No programa Líder Piauí deste domingo, nós vamos mostrar mais detalhes da 9ª edição da Feira do Empreendedor, que aconteceu no último final de semana, que é uma realização do Sebrae Piauí. Vamos contar todos os detalhes de como você pode fazer para participar do reality show O Grande Líder através de um bate-papo descontraído com o idealizador do reality show, o empresário Marcos Mazulo. E mais, contaremos a história de empreendedorismo de quem encontrou no mundo dos negócios e no segmento infanto-juvenil, o verdadeiro segredo para o sucesso. Nós vamos contar também um trabalho desenvolvido por dois jovens aqui em Teresina, que criaram um aplicativo para aparelhos de celular, desenvolvido para quem usa transportes públicos aqui na cidade de Teresina. E ainda, no quadro Líder de Honda, um bate-papo descontraído com ele, o líder das noites de todos os dias aqui da TV Antena 10, Arnaldo Ribeiro, que comanda com muita maestria o Cidade Alerta Piauí. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Líder Piauí de hoje, que já está no ar. E a gente começa o programa de hoje convidando você para participar do Líder Piauí. E mande a sua sugestão, liderpiauí.antena10.com.br. Tenho certeza que você conhece alguém que tem uma belíssima história de vida, serve de exemplo e inspiração. Mande a sua sugestão, liderpiauí.antena10.com.br. Ou entre em contato com a nossa produção através do telefone 3217-2900. No último final de semana aconteceu a 9ª edição da Feira do Empreendedor, uma das maiores feiras de empreendedorismo do Brasil, realizada pelo SEBRAE Piauí. Foram cinco dias de evento. Claro que a equipe do programa Líder Piauí esteve presente e vai mostrar todos os detalhes da feira para você a partir de agora. Aqui no espaço da Feira do Empreendedor é possível encontrar estandes onde trazem um pouco mais sobre a moda que é produzida aqui no Piauí. A gente vai aproveitar agora para conversar com a Ana Graziella. Ana, o que é possível encontrar aqui? A gente vê que joias e moda. Essa é uma moda que é confeccionada toda aqui em Teresina? Isso. A nossa fábrica a gente atua no jeans, jeanswear e moda casual. A gente trabalha com todas as malhas, tecido, todo tipo de confecção. E a gente trabalha há 15 anos com representação de semi-joias. Como você pode ver, a gente trabalha com pedrarias de vidro, somente de vidro e pedras naturais, certo? Muito difícil a gente trabalhar com pedra sintética, ou seja, são semi-joias, réplicas mesmo de joias. A gente vê que são peças que encantam, são peças belíssimas, mostrando um pouco mais da participação dos empreendedores do Piauí aqui na Feira do Empreendedor, que atualmente é considerada uma das maiores feiras de empreendedorismo do Brasil. E essa é uma empresa que já existe há quanto tempo, no caso, a empresa do segmento moda, Ana? A Decote, ela há 5 anos, né? Ela trabalha com confecção há 5 anos. E semi-joia há 15. Bacana. Muito obrigado pela participação. A gente vai continuar o nosso passeio mostrando todos os detalhes aqui da Feira do Empreendedor, que durante 5 dias de evento que acontece no Teresina Hall é possível você encontrar expositores dos mais variados segmentos possíveis. Se você, de repente, deseja montar o seu próprio negócio, mas não sabe como iniciar o seu empreendimento, o Sebrae é o ponto inicial para você obter todas essas informações. Aqui, por exemplo, é um outro espaço onde a gente vê que a grande marca são equipamentos e o produto final são personalizados. Eu vou conversar agora com a Oliveira, que é o expositor. Oliveira, aqui são equipamentos onde é possível criar peças personalizadas. Essa é uma empresa de onde e de que forma que você avalia hoje a importância da Feira do Empreendedor para poder vocês trazerem um pouco mais sobre esse espaço? Então, nossas máquinas, elas visam justamente produtos personalizados do jeito que o cliente quiser. A nossa empresa já tem mais de 35 anos no mercado e a gente é de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Nós contamos com centro de distribuição em Fortaleza. E aqui para a Feira do Empreendedor nós trouxemos algumas máquinas, que são as máquinas para produtos planos, que vão incluir as nossas camisetas, quebra-cabeça, mousepad, dentre outros 400 produtos que eu tenho na linha. E também máquina de canecas, que é a PCM100. Hoje a gente tem uma prensa aí que o custo inicial é 690 reais e só precisaria comprar os insumos ainda para começar o negócio. Junto com a prensa plana, tu podes agregar ainda a forma de prato e a forma de boné, contemplando toda a nossa linha de produtos. E olha, a gente vê infinidade de produtos que a gente acompanha de personalizados. Olha como é interessante, você pensa em montar um negócio, essa é uma excelente oportunidade que através dessa feira pode abrir a sua mente. São diversos personalizados, por exemplo, agora, período de Natal, a gente vê que essa é uma peça que realmente encanta. Além de outras, que seguem desde a moda, como a gente vê também, peças como sandálias, pratos personalizados, porta-retratos, canecas. Enfim, tudo isso são sugestões que você pode montar o seu empreendimento. No caso, aqui esse espaço vocês trazem consultoria para quem vem prestigiar e de repente tem vontade de montar um negócio. Exatamente, o nosso mercado justamente é para quem quer começar um negócio, ter uma renda extra ou propriamente ampliar o negócio que tem atualmente. A linha de personalizados é uma linha que atende clientes todo ano, várias datas comemorativas, agora principalmente que a final de ano é uma grande oportunidade por causa do Natal, das brincadeiras de amigo secreto que tem, os produtos personalizados para dar para a família, uma lembrança única, exclusiva. Então, esse valor agregado que se tem no produto que justamente intensifica a venda deles. Está aí, portanto, parabéns ao Sebrae Piauí pelo belíssimo evento. É considerada a Feira do Empreendedor, que está na sua nona edição, uma das maiores feiras de empreendedorismo do Brasil. Isso serve de exemplo, orgulha o nosso estado, serve de exemplo para que outros estados também desenvolvam grandes projetos, como a Feira do Empreendedor do Piauí. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai saber como participar da segunda edição do reality show Grande Líder. Nós mostraremos também aqui, ao vivo no estúdio, como fazer a sua inscrição. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já! Música Música Música